Ah, mas tem uma coisa legal que eu queria falar sobre o comando teste. Veja, existe um comando interno que é chamado type, que quando você coloca "-a", mostra para a gente todas as formas possíveis de execução de um comando. Então, se eu colocar aqui esse colchete, vai dizer que é uma palavra-chave, uma palavra reservada do shell. Tá? Beleza, é isso que eu esperava ter. Se eu colocar teste, teste é um comando interno, ou seja, o bash implementa o comando teste, mas também existe um executável teste no meu sistema de arquivos, olha só. Porque o bash não é o único shell que eu vou executar aqui, e às vezes o shell que eu vou executar não possui uma implementação interna do comando teste. Então, ele vai usar essa que está lá à disposição, tá? Do teste do usrbin, tá certo? Então, são essas implementações diferentes que eu tenho à disposição na hora de executar o comando teste. É claro que a prioridade no bash vai ser para o primeiro executar o comando interno, e depois as outras variações possíveis, tá certo? Bom, o que você talvez nunca tenha ouvido falar é que o teste tem uma contraparte simplificada, que é o colchete, um colchete. E este colchete é o próprio comando. Ele não é um comando composto. Isso é surpreendente, porque veja aqui, olha. Ele é implementado como um comando interno. Show, tranquilo. E ele é um executável aqui, olha. O usrbin colchete. Outro colchete aqui, em barra bin, em barra colchete. Na verdade, o barra bin é o link para o usrbin, né? Então, esses colchetes são binários executáveis. Isso é o nome de um programa também. Independente de ser um programa ou um comando interno, olha só, esse comando, seja ele interno ou o binário executável, que nós estamos vendo aqui, o que você precisa entender é que esse é o nome do programa. Tudo que você escreve depois dele, ou o comando, tudo que você escreve aqui é argumento. E ele exige um último argumento, e é um argumento fixo mesmo, que é outro caractere fechando. Isso daqui não é delimitador, não é operador, não é nada. É o último argumento, é a última palavra, e ela é obrigatória para que o comando teste, iniciado com colchete, seja executado. Então, é diferente da palavra reservada. Então, isso daqui, menos n var, vou botar aqui, não, vou botar o... Ah, vamos pegar só o número mesmo, não vou ficar botando o condicional, o encadeamento condicional, não. Vamos imprimir logo o cifrão, interrogação, porque a gente já sabe, zero é sucesso, diferente de zero é erro. Então, ó, sucesso. Este camarada, é o nome do comando, operador, argumento, argumento, e aí acabou o comando. Se eu faço com dois colchetes, aí já não é a mesma coisa. Aqui eu tenho um comando composto, que tem que ser iniciado e fechado, com os colchetes duplos. Eu não tenho um equivalente colchete, colchete, na forma de um binário, tá? E assim por diante. Então, olha, mesmo resultado, tá? E, só para entender essa lógica daqui, eu não precisaria desse último, se eu escrevesse, teste, mesmo resultado. Então, são as três formas de você executar o teste. O legal é que apenas teste e colchetes são POSIX, tá? E para quem quer saber o que é POSIX, tem que assistir o começo da aula de hoje, né? É uma explicação até um pouquinho longa, mas não é nada demais. O Dutofanin perguntou sobre usar rejeques aí para essas comparações. Sim, e eu esqueci de falar, porque eu ia falar sobre isso. No help, deixa eu passar aqui no help do colchete. colchete, colchete. Repare que eu tenho um outro operador, eu cheguei a apontar para ele, mas eu não falei. O igual, igual, ele aparece me permitindo fazer afirmações do tipo, a string da esquerda corresponde a um padrão de formação de nome de arquivo na string da direita. Com o operador igual tio, a comparação aqui é feita em relação a um outro tipo de padrão. É um padrão formado por uma expressão regular. Então, eu posso comparar a minha string, eu posso bater a minha string com uma expressão regular para ver se há casamento. inclusive dá para fazer coisas bem interessantes com essa comparação usando expressão regular. Com esse teste utilizando a expressão regular. Porque é engraçado, eu vou tentar fazer uma aqui só para... é chato ficar criando expressão regular, porque a maioria delas vai ficar parecendo padrão. Mas eu vou fazer um negócio aqui... Ah, eu não vou fazer isso daqui não, porque vai confundir vocês. Mas só para comparar aqui, eu vou colocar aqui... vou verificar se essa minha string começa com a letra B e termina em qualquer coisa e termina com A. Tá? Aqui seria mais ou menos isso. Vamos ver se eu criei do jeito certo, né? Porque também tem um jeito certo de fazer isso. Eco, cifrão, interrogação. Ah, deu tudo certo. de fato bate com a expressão regular que eu escrevi para representar um padrão. Também deve casar com batata, né? Porque afinal de contas, batata também começa com com B e termina com A. Tá? Então, olha aí, né? Isso aqui é uma... uma... é uma comparação, uma afirmação de que esta string da esquerda bate com o padrão definido na minha expressão regular. E o operador é o igual tio. Você quer saber uma das diferenças, Ogenildo, é essa. O colchete duplo implementa algumas funcionalidades a mais para trabalho com expressões que não estão no teste e nem nesse colchete simples, que é a mesma coisa. Colchete simples e teste é a mesma coisa. Então, esse recurso aqui, por exemplo, não está disponível. E você pode ver a diferença do que você pode fazer assim, com o help teste, aqui, o help teste, você vê todos os operadores que são comuns a todas as formas de teste de expressão. Aqui estão todas as coisas que funcionam, tanto com teste, tanto com colchete simples, quanto colchete duplo. Help teste, está tudo aqui. Maravilha! O que eu posso fazer a mais? Aí você vê com o help colchete, colchete. Aí o que pode ser feito a mais está descrito nesse outro help. Help, só para lembrar, é um comando interno do shell, do bash, que só mostra ajuda de comandos internos do bash. Você não vai encontrar ajuda sobre esses comandos internos no man, a não ser, talvez, no man do bash, que vai ter uma seção de comandos internos e aí você vai encontrar uma explicação resumida desses comandos internos. Mas ajuda mesmo no dia a dia, na hora que aperta, é aqui, help e o nome do comando interno. Se você não conseguir ajuda, é porque o comando não é interno. Deu para aliviar um pouco? Outra diferença, Genildo, que eu posso falar rapidinho é que o teste e colchete simples são POSIX. eles são compatíveis com a boa parte de outros shells POSIX, que seguem as normas POSIX. Tá certo? Então, você pode usar os recursos dele com segurança se você estiver interessado em portabilidade. se você estiver interessado em poder de processamento, em flexibilidade e tudo mais, aí é shellzão na cabeça porque você quer os recursos do BESH. POSIX.